O Diário do Litoral recebeu Marcelo Omena, pré-candidato do Partido da Causa Operária à Prefeitura de São Vicente. A entrevista faz parte da série de reportagens com os prefeituráveis da região. Professor e servidor público há 22 anos, Omena, que disputará sua primeira eleição, disse que pretende priorizar três áreas, saúde, educação e segurança. O Partido da Causa Operária está começando a entender que é necessária uma militância mais abrangente em todas as cidades do Brasil, para poder colocar em prática a revolução operária, uma luta de classes, para que o operário tenha mais direito aos seus benefícios e o que a lei determina. Estou me candidatando, sou o pré-candidato a prefeito em São Vicente, em razão que eu moro em São Vicente, eu vivo em São Vicente, e a cidade de São Vicente está necessitando de um bom administrador. Não digo um ótimo, mas um bom administrador já conseguiria fazer muito pela cidade. Se eu tiver a oportunidade e a população assim desejar, eu tenho três pilares na administração, que seria a educação, em primeiro lugar, a saúde e a segurança. De imediato, a educação, para poder colocar vários projetos em dia e restabelecer uma nova cidade.